E aí galerinha, boa tarde, boa tarde, são 14 horas e 21 minutos, estamos aqui na Rio Bahia, passando aqui na localidade de Jaguaquara, vamos descer a Serra do Mutum, Serrinha do Mutum, que sai aqui de cima de Jaguaquara, vai até Jiquelá, uma serrinha insignificante, porém, muitos acidentes acontecem nela, é, pista simples, ultrapassagem, em local indevido, os veículos pesados descem lentamente, os que estão leves não tem a paciência, vão fazer ultrapassagem e se perde. Velocidade também, na descida da Serra, é, a Serra tem curvas, com desníveis e inclinação, onde a força centrífuga age ao contrário da, da manobra do veículo, ocasionando assim acidentes. É, o pessoal larga, solta mesmo, já eu acho que por, pela fadiga de tá vindo, subindo, desde lá, de milagres até aqui, chega aqui, o cara dá aquela agonia, o cara quer soltar, é onde acontece muitos acidentes. Não é uma serra, assim, espantosa, mas como vocês podem ver, tem muita curva, é, a pista é bastante estreita, não permite erros, porque não tem um acostamento, uma saída, então, ela é uma serra que dá muitos acidentes, muitas mortes já aconteceram aqui, muitos, é, caminhões bateram, tomaram carga, eu mesmo já fiz vídeo aí de, caminhões tombados aqui, agora, como essa parte tá pedagiada, então tá tendo uma sinalização, é, radares, e, tá um pouco mais amena, mas não impede, de acontecer acidente, porque, o acidente em si, ele não provém da pista, sim, do motorista, né, que dirige imprudentemente, nessa serra, serra, gente, eu canso de falar pra vocês, já fiz centenas e centenas de vídeos, vai devagar, começa descendo devagar e termine devagar, não deixe pra diminuir a velocidade do meio da serra, no meu caso, eu tô vazio, mas mesmo assim, eu respeito a velocidade, pode ter radar, pode ter uma série de fatores, então, desçam devagar, com cuidado, prestando atenção, mantendo a distância de seguimento do veículo, que é muito importante isso, e, todo cuidado é pouco, principalmente com chuva, com serração, neblina, então, o pessoal tem que procurar, sempre manter uma velocidade baixa, pra não, não ocasionar esse tipo de problema, descer devagarinho, com cuidado, de boa, mantendo a distância de seguimento, você, descer devagar, você não vai, tem, tem assim, aquele problema, tem que dar uma freada, bruxa, ó, tem um carro, um único caminhão lá na frente, segurando todo o trânsito, porque não, ela não permite ultrapassagem, né, porque, muitos veículos subindo, descendo ao mesmo tempo, aí não dá de fazer ultrapassagem. São 14 horas e 25 minutos, hoje, dia 15 do 6 de 2015, no meio de sentido sul, isso aqui é a BR-116, rodovia, que liga aí, a gente conhecida por Rio Bahia, né, e essa aqui é a Serra do Mutu, conhecida da rodagem do pessoal que viu com o Nordeste, é, uma serrinha bem, bem assim, ser vergonhinha, pra quem não sabe, trabalhar com serra, eu já visto esse tipo de coisa assim, ó, aqui ela tá, tá pedindo manutenção aí, de, de obra, sinalização, guarda-irreio, então ela tá sempre com esse trânsito aí, às vezes para, às vezes tem, esse tipo de coisa. Depois, chegando aqui, a cidade baixa ali, é Iquiel, né, ela tava muito pior aqui, porque ela não tinha muita sinalização, e o pessoal abusava demais, ainda abusa, solta mesmo, aí de repente, acaba aí, tombando, perdendo a vida, ou tirando a vida de alguém por imprudência. Galera, eu quero falar uma coisa pra vocês, é, eu recebo muita mensagem ali no, no Menser, ali no, no chat, no inbox, o pessoal pedindo pra mim fazer vídeo de regulagem de freio, pra fazer vídeo mostrando meu caminhão por fora, pra fazer vídeo como é que desce serra, pra fazer vídeo como é que, é, desengata carreta, pra fazer vídeo como é que faz regulagem de freio, como funciona o freio motor, como funciona o Opio Cruiser, como funciona o sistema de direção econômica. Galera, todos esses vídeos tem aí, só procurar, não vou, não há necessidade de fazer vídeos repetitivos, falando sempre a mesma coisa, porque, além de gastar tráfego de dados aí da internet, tem vídeos que já constam. Tem o meu canal no YouTube, que tem mais de, acho que, 1.500 vídeos aí, Procure lá no fundo, vai olhando, agora eu comecei a montar umas playlists ali, de vídeo acidente, papo de boleia, é, humor, pra ficar mais fácil a localização de alguns vídeos, vídeos instrucionais, e dá uma procurada, galera, a pessoa fica perguntando direto, direto pra mim, fazer vídeo disso, fazer vídeo daquilo, daquilo outro, e, tem muitos vídeos, vocês procurem, é, às vezes estão olhando só os vídeos mais recentes, e, é, e não estão olhando os vídeos mais antigos. Então, tem centenas de vídeos de várias formas, de várias coisas. Quando alguém pede um vídeo de alguma coisa que eu não tenha feito ainda, eu procuro fazer, e, então, dá uma olhadinha no vídeo aí, nos mais antigos, joga ali a tag ali, o que você procura. Agora que eu estou começando a entender um pouco como é que funciona o YouTube, é, a procura de táxi, colocando sempre a localização dos lugares, o pessoal pede, ah, faz vídeo lá, de, 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 você já passou aqui em Tubarão, já passou aqui em Florianópolis, já passei, já passou aqui em BH, já passei, dá uma olhada, tem vídeo, é, você já passou aqui, é, na Fernandia, já passei, já passou aqui em Montes Claros, já passei, tem vídeo, procura, gente, procura, dá uma procurada, vocês vão ver que tem vídeo de muitos lugares, de várias cidadezinhas, é, tem vídeos antigos aí, do ano passado, no começo do ano passado, então, tem centenas de vídeos, e, o pessoal fica pedindo pra fazer vídeo de algumas coisas, se eu não fizer, ou, coisa, porque eu não, eu já fiz. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, é o sistema de, de, eu não poder interagir individualmente com cada um. Galera, quando eu dou um sinalzinho lá, um curte na mensagem, considere-se abraçado, considere-se um bom dia, uma boa tarde, é, considere muito, porque não tem como eu ficar escrevendo, escrevendo mensagem individualmente pra cada um. Bom dia, tudo bem, como é que tá você e tal. E aí, tem mensagem que eu só copio e colo, copio e colo, porque são muita gente mandando mensagem, me desculpa, me perdoa, os comentários ali, ó, às vezes não dá, entendeu? Aí fica difícil. Valeu, galera. Daí, eu só vou dar um curtezinho, sinta-se abraçado e sinta-se meu amigo. Um abraço, galera, valeu, boa tarde, tudo de bom, terminando esse SR de motor aqui, logo, logo, que é um Xigane NGQ. Tá bonito o dia, né?